Olá, aqui é o Victor Palandes e seja muito bem-vindo ao Nicho Perfeito. Ao longo desse nosso treinamento, você vai entender e descobrir como escolher o nicho ideal para que você consiga se posicionar e vender em escala. Ou seja, encontrar um nicho que você consiga tanto ter uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade, quanto se sentir bem, que isso é extremamente importante. Eu vou falar mais disso no momento de escolher os nichos. Mas antes de tudo, para a gente começar, primeiro módulo, primeira aula, o que é um nicho? Nichos são assuntos, são os temas, são as áreas em que você vai adentrar na criação dos seus produtos ou serviços. Então, chinelo é um nicho, saúde é um nicho, consultoria financeira é um nicho. Então, nichos variam desde coisas offline, desde coisas online, enfim, é o assunto que você vai abordar. E dentro desses nichos, existem os micronichos que a gente vai estar falando mais para frente. Mas como é a evolução dos nichos ao longo do tempo? Isso é muito interessante. Os nichos foram evoluindo junto com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência. Sempre caminharam juntos. Por exemplo, hoje em dia existe o nicho de impressora 3D. Antigamente, isso não existia. Então, os nichos também mudam ao longo dos anos, ao longo das décadas. E é bem interessante como eles também estão muito relacionados ao comportamento do consumidor. Por exemplo, na década de 70, 80, quando a maior parte da população assistia a TV aberta, que era o grande ápice da diversão, as pessoas sintonizavam ali, colocavam na Globo para assistir, por exemplo, o Jornal Nacional. Às vezes, a audiência chegava a 85% de todas as casas. Então, todas as casas do Brasil que tinham televisão, 85% delas, às vezes, estavam assistindo ao Jornal Nacional. É muita gente, se você for perceber. Então, antigamente, era possível ter um grande domínio em massa. Você conseguia falar com realmente muita gente de uma vez. E quem tinha dinheiro conseguia ter essa visibilidade, como era o caso das Havaianas. Então, as Havaianas, ela anunciava, por exemplo, no Jornal Nacional, pronto, todo mundo vai querer Havaianas, porque todo mundo viu, no dia seguinte todo mundo vai discutir. Hoje, eu não lembro, assim, muito das propagandas que passam na TV, porque eu quase não assisto TV. É muito difícil, eu assisto mais futebol. Então, eu sei as propagandas que passam dentro de um jogo de futebol no intervalo. Então, acabou que foi perdendo um pouco a sua força, apesar de ainda a TV ser bem forte. Então, o que aconteceu? À medida que a TV foi perdendo sua força, não é que o mercado, o mundo parou de consumir. Nada disso. Na verdade, o consumo aumentou. Só que os nichos, eles foram entrando de acordo com o tipo de comportamento que o consumidor está tendo. Então, a internet passou a ser um veículo de publicidade. O rádio também, sempre foi, desde antes da TV, também tem o seu espacinho. Tem a televisão em si, os canais, TV aberta, TV fechada. Tem também a propaganda que você vê dentro dos eventos esportivos. Ou seja, a gente está sendo bombardeado por vários nichos diferentes e novos nichos sempre surgindo. Hoje, como a gente tem muito mais acesso à informação do que antigamente, acabou que os nichos, eles foram cada vez mais se expandindo, entrando no que a gente chama de micronicho, que é o que eu vou falar na nossa próxima aula. Então, é importante, num primeiro momento, você entender que você precisa se posicionar em algum grande mercado. Seja saúde, ganhar dinheiro, relacionamento. Na verdade, esses são os três maiores mercados do mundo. Sabia? Dinheiro, relacionamento e saúde. É o que as pessoas mais buscam. As pessoas querem ter grana, as pessoas querem ter um bom relacionamento com as pessoas e também elas querem ter saúde. Saúde que seja de estética ou saúde no sentido de taxa de sangue, de exame de sangue. Ou saúde no sentido de locomoção, fisioterapia. Então, saúde engloba muita coisa. E aí vai se destrinchando em micronichos, que é o assunto da nossa próxima aula. Beleza? Então, é isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela confiança e pela atenção. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estou de volta. Então, a gente entendeu que os nichos são os grandes grupos, como saúde, relacionamento e ganhar dinheiro, riqueza em si, no geral. Então, a gente começa a ver que, a partir do momento, olha que interessante. Quando você estava lá na época do Jornal Nacional, que ia às Havaianas lá e faziam uma propaganda, não tinha muito concorrente. Havaianas dominavam o mercado. Poucas marcas dominavam o mercado. Por quê? Elas tinham um poder financeiro de conseguir ditar, influenciar as decisões das pessoas em relação à compra. Então, os grandes grupos iam lá e falavam assim, olha, esse carro aqui, bum, Fusca vendia pra caramba. E esse negócio faz isso. Bum, vende muito isso. A chuteira. Se você for falar com pessoas de 50 anos, pode perceber, eles vão falar sempre dos mesmos produtos. Ah, você já teve a chuteira X? Ah, eu já tive. Você já tomou o suco X? Ah, eu já tomei. Você já comeu a bala não sei o quê? Já comi. Por quê? Porque tinha pouquíssimas opções naquele momento. Hoje em dia, quando a gente, por exemplo, tiver 50 anos, eu, daqui 30 anos, tiver 50 anos, eu vou falar, você tomou o suco Y? O cara fala, putz, eu nunca vi esse suco. Você teve a chuteira da marca chinesa XYZ? Nossa, não, eu usava de uma marca americana. Então, com a globalização, com o acesso a mais informações à internet, criou um monte de marca com vários detalhes entre si, com vários diferenciais. Então, acabou que saímos daquela massa, todo mundo fazendo coisas muito parecidas, se vestindo muito igual, para hoje, que é a era dos micronichos. E o que são os micronichos? São os nichos dentro dos nichos. Então, por exemplo, a gente tem, digamos que, investimentos. Então, investimentos, ele é um micronicho dentro de riqueza. Ele é um micronicho dentro de ganhar dinheiro. Por quê? Porque investimento, ele é importante ali para você conseguir fazer seu dinheiro render mais, tá ligado? A grana. Dentro de saúde, temos, por exemplo, musculação. Temos perda de peso. Temos esporte, alta performance. Então, a gente tem ali um micronicho. Dentro de relacionamento, tem relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e esposa, relacionamento entre jovens casais. Então, perceba que varia bastante. Agora, olha o ponto. À medida que a internet também começou a se tornar cada vez mais inteligente e que as pessoas começaram a ter cada vez mais acesso ao mundo em si, as viagens de avião aumentaram muito, as pessoas começaram a aprender muito mais outros idiomas. Então, hoje, muita gente consegue acessar conteúdos em inglês. E isso fez com que surgissem ainda outros nichos menores que os micronichos. Então, hoje, por exemplo, o cara pode se posicionar como uma pessoa que está no nicho de riqueza, entra para o micronicho de investimentos e vai para o micronicho dentro disso que é de trading. Day trader. Ou então, swing trader. Perceba, tudo isso são assuntos dentro de um micronicho. E isso é o grande estalo que a gente teve ao longo do tempo aí. Por quê? Porque hoje, por meio de Facebook, Google, Instagram, lives, a gente consegue alcançar esse público. Eu lembro que quando eu tinha uma agência de marketing digital, a gente tinha um cliente que ele vendia sapatos veganos. Olha que louco. Então, você vê, a pessoa, ela se posicionou ali dentro do nicho de moda. Aí, ele acabou entrando na parte de calçados. Só que ele focou no mercado vegano. Antigamente, isso não seria possível, não seria rentável. Porque o cara ia anunciar na TV, sapatos veganos, pelo triplo do preço. As pessoas não iam ligar. Não tinha tanto vegano antigamente como tem hoje. As pessoas não tinham também tanto acesso, não tinha tanta facilidade. Cartão de crédito não era tão difundido como é hoje. Então, as pessoas iam sofrer para pagar um preço mais alto. Então, perceba como a história influencia no surgimento do micronicho e no avanço do marketing. Então, hoje, a gente consegue vender qualquer coisa específica para determinados públicos. Quem diria que teria marcas específicas para vender sapatos veganos? Não é sapato que não usa nenhum material animal, também não passou por nenhum teste, nem mesmo as colas, nada, nada, não tem nada animal. Então, ele fica um pouco mais caro. A gente também começa a ver que os produtos em si, uma geleia hoje, antigamente você tinha geleia de morango, geleia de não sei o que, hoje tem geleia diet, geleia sem alguma coisa X, geleia sem alguma coisa Y. Então, tem várias opções que antigamente não tinha. E qual que é a boa notícia? Por que eu estou contando isso? Porque é aí que mora o dinheiro. O dinheiro mora na especificidade. Por quê? Se você tentar vender saúde, eu quero que o mundo tenha mais saúde. É muita coisa, porque eu sou um jovem de 25 anos ativo. Tem amigo meu que tem a mesma idade e não é ativo. Tem gente de 40 anos que é muito ativo nas atividades físicas, na musculação, no futebol, joga toda semana. Tem gente que já é extremamente sedentário. Então, não tem como você atender todo mundo com um nicho. Beleza? Você ficaria maluco. Aí, o que você faz? Você entra num micro nicho. Então, eu vou falar sobre a saúde voltada para a terceira idade. Beleza. Só que terceira idade tem uma série de problemas. O velhinho pode ter osteoporose. O velhinho pode ter perda de massa magra. Então, fica fraco. Tem muitos que sofrem com perda de libido, impotência, disfunção erétil. Então, já entra na parte da sexualidade, entra muito em relacionamento também. Já tem velhinho que está com problema de, às vezes, demência. Então, dentro do sub nicho, do micro nicho de velhinho, tem ainda as doenças que o velhinho tem. Então, se você se tornar um especialista em osteoporose na terceira idade, você vai ser muito específico, você vai falar com um público muito restrito, mas você vai conseguir se posicionar muito mais fácil. Você vai conseguir obter mais retorno com muito mais... com muito menos. Por que com muito menos? Porque, por exemplo, se você é especialista muito bom em um determinado assunto, você pode cobrar mais. Então, você vai cobrar, digamos, mil reais a consulta. Isso é muito mais do que o médico generalista cobra. Porque o médico generalista, ele não tem aquele conhecimento específico para tratar uma dor específica. E você tem. Então, o importante é ser cada vez mais específico para conseguir ser mais valorizado e, assim, ganhar mais dinheiro. Vitor, vai ter menos clientes. Só que você vai conseguir ser visto mais rapidamente como uma autoridade, uma referência, e também vai poder cobrar o quanto o seu trabalho realmente vale. Beleza? Então, essa é a mensagem dessa nossa segunda aula. Espero que tenha te inspirado aí a entrar num ponto específico da sua vida. A gente vai retomar isso na hora que a gente entrar um pouco na prática de como escolher um nicho. Fechou? Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estamos de volta para a nossa terceira e última aula desse primeiro módulo. E a pergunta que muita gente faz é apostar em nichos ou em micronichos? Uma dúvida bastante comum e eu acredito que agora você já tenha entendido o ponto aí entre os dois. O certo não é nem apostar em nichos nem em micronichos, mas nos micronichos, dentro dos micronichos. É aí que mora o dinheiro. O que é interessante perceber? Por exemplo, qual que é hoje a montadora de carros mais valiosa no mundo? É a Tesla, né? Se você for perceber, a Tesla se diferenciou bastante em relação aos seus concorrentes. Ela acabou que ela começou ali um pouco devagar, né? Foi um pouco difícil o início da Tesla. Mas quando acertaram a mão e começaram a lançar os modelos legais ali, o pessoal começou a gostar da ideia, da inovação, do layout, do design. Também da questão de você atualizar software. Eles trouxeram vários pontos que fizeram com que eles entrassem em coisas muito mais específicas do que, por exemplo, uma Ford, uma Chevrolet, uma GM, uma Nissan, que todo ano lança os mesmos carros. Então você vai comprar um Nissan Sentra 2020, que vai ser igual ao 2019, mas com uma mudança XYZ, com mudanças pequenas. E todas elas competem entre coisas muito parecidas. Ah, o meu porta-malas é maior. Ah, mas o meu consome menos combustível. Mas isso não é diferencial. Eles estão brigando no mesmo nicho, você entende? Agora, quando você traz um ponto de diferença ali, realmente gritante, um ponto mais específico, você consegue se destacar muito mais rapidamente. Outra questão muito legal também. Se você for perceber hoje, muitas das marcas, elas acabam se valorizando bastante por conta de detalhes. Então, se a gente for pegar no campo da alimentação. Alimentação é muito isso. Então, eu já vi, por exemplo, uma padaria muito bem vista, muito bem requisitada em São Paulo, que ela é especialista em não ter nada com glúten nem lactose. Então ela não tem nada com glúten e lactose lá. Todos os pães, todas as saladas, todas as sobremesas, tudo, tudo. Tudo é sem glúten, sem lactose. Então eles entram num nicho bem específico. A alimentação é o nicho maior, o micro nicho é padaria, e o micro nicho do micro nicho é justamente não ter glúten nem lactose. Olha que bacana. Também eu fui recentemente numa loja que vende pudim. Então o nicho é de alimentação, micro nicho, sobremesas, doces, doceria. E o micro nicho do micro nicho, qual que é? Pudim. Então eles só vendem pudim. Eles são especialistas em pudim, eles até vendem umas coisas ou outras, mas o que eles realmente se dedicam a fazer é pudim. Aí você fala, mas será que dá dinheiro? Dá dinheiro porque eu entrei lá, uma fatia de pudim, uma fatia normal assim, fininha, é 12 reais. Entende? Aí você compra um potinho assim também, que é pequenininho. Também dá uma média aí de uns 12 reais. Se você pega o mini, dá uns 8 reais. Então olha como é caro e qual que é o custo de fazer? Às vezes o pudim pra eles, compra em grande quantidade e tal, faz sei lá, 12 reais, vamos chutar o pudim inteiro. E eles vendem 12 reais cada fatia. Então a margem de lucro é muito grande e por ser específico, eles conseguem conquistar um nome muito mais fácil. Porque eles não estão lutando com outras docerias. Eles são a única ou uma das poucas que justamente só faz pudim. Então a especificidade já traz na primeira impressão de que você vai ter menos no mercado. Mas isso não se reflete em menos lucratividade. Porque a lucratividade mora em você conseguir se destacar. E isso é interessante também perceber o quê? Existe uma cauda, long tail, que chama, que é a cauda longa. A cauda longa, ela explica muito isso. À medida que você vai entrando em nichos mais específicos, você vai perdendo clientes. Então você vai perdendo mercado. Só que você consegue também aí, aí que é inversamente proporcional, você consegue cobrar mais ou então ter mais procura em termos de conversão. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor específica e ninguém consegue resolver, aí eu falo, putz, eu preciso resolver essa dor. Eu vou aonde? Eu vou no lugar que realmente é especializado nisso. Eles vão me falar assim, olha, eu cobro 3 mil reais. Eu vou falar, mas outras clínicas cobram 500. Aí eles vão falar, mas a gente é especialista no que você está com dor e a gente vai curar a sua dor. Você quer o nosso serviço ou não? Eu vou falar, fazer o quê, né? Tenho que fechar. Então a taxa de acerto, de fechamento, é muito maior. Porque também a gente passa a ter menos opções. Se a gente precisa daquilo, a gente é obrigado a pagar. Então é muito interessante perceber como os nichos pequenininhos, eles são ótimas fontes de lucro. Além disso, se você passa a dominar um micronicho bem pequeno, específico, e você se tornou o rei naquele micronicho, você consegue expandir um pouco. E quando você entra no micronicho de alguém que é um concorrente seu, você já entra com mais força. Porque você já pega o retorno que você já teve na outra área. Então digamos que, vamos pegar um cabeleireiro. O cabeleireiro, ele é um dos melhores, ele sabe fazer uns trabalhos específicos no cabelo de mulher que poucos sabem fazer. Ele faz lá uma pintura de cabelo, luzes incríveis. É o melhor que tem. Aí ele fala assim, beleza, já sou bem visto aqui especificamente nesse tipo de tratamento. Agora eu vou fazer isso em homens. E eu vou usar a autoridade que eu conquistei com as mulheres nos homens. Então ele fica mais, tem um caminho mais tranquilo pra ele se tornar uma autoridade em outro nicho específico. Então em vez de querer começar abraçando o mundo, começa abraçando um pequeno trabalho, pequeno assunto, e vai expandindo. Eu, na minha trajetória, eu acabei fazendo isso, só que foi de modo natural, vamos dizer assim. Na época eu nem conhecia muitos conceitos. Mas eu acabei me especializando em conteúdo pra vendas, que a gente chama de copywriting. Então eu me especializei nisso e as pessoas passaram a me ver como, putz, o Vitor é o cara do conteúdo, é o cara da copy. Palestrei em eventos, o pessoal queria o serviço da agência, o preço foi subindo, lancei vários cursos, milhares de alunos. Aí eu passei a falar sobre marketing digital, uma maneira um pouco mais expansiva. E quando eu entrei no marketing digital, que é um micro nicho dentro de marketing, acabou que eu tava já com autoridade. Então em vez de eu querer falar de marketing digital e ter que lutar com um monte de gente, eu peguei a minha autoridade como copywriter pra ter um atalho, beleza? Então fica aí mais um conselho, mais uma dica pra você. Qualquer dúvida é só falar, tô à disposição. Forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo ao nosso segundo módulo. Vamos descobrir aqui como encontrar, vamos estar em busca do seu nicho perfeito. Então a primeira pergunta aqui, pra gente começar o nosso questionário, né? Eu quero saber qual é a sua especialidade. Então anota aí num papel pra gente discutir isso juntos. Especialidade já traz um significado, né? Explicado, muitas vezes, errado. Por quê? Especialidade a gente pensa muito em título acadêmico, né? Então, especialidade? Putz, mas eu só sou nutricionista e não tenho especialidade dentro da nutrição. Não, eu quero saber qual é a sua especialidade. O que você realmente tem de conteúdo? O que você realmente aprendeu? Qual é a sua experiência nesse tempo? O que você mais atendeu? Bom, eu atendi muito mais idosos do que jovens. Então a sua especialidade, teoricamente, é com idosos. Por quê? Você já tem uma experiência maior aí. Você já tem um conhecimento prévio. Você já tem muita história clínica com essa galera. Então essa é a sua especialidade. Victor, eu não tenho graduação. Eu não sou especialista em nada. Eu não estudei. Mas você não precisa ter uma graduação pra conseguir ser especialista em alguma coisa. A sua especialidade é aquilo que você sabe, que você aprendeu e que você aplicou ao longo da sua vida. Então se você, por exemplo, é pintor. Não existe faculdade de pintor. Sua especialidade é pintar. Então você pode pintar paredes. Você pinta todos os lugares possíveis. Você entende de pintura. Você entende de escolher tinta. Você entende de tempo. Você olha pra uma sala. Você fala, eu consigo pintar essa sala em X horas. E você tem esse conhecimento. É a sua especialidade. É como muita gente, muito velhinho fala, né? Ah, eu fiz isso durante 40 anos da minha vida. Fiz isso durante 35 anos da minha vida. Cara, essa é a especialidade dele. Olha quanto tempo ele dedicou naquilo. Ele tem uma proficiência naquele assunto, naquele tema, naquela ação, muito grande. Então não se iluda pensando que especialidade é apenas aquilo que você encontra de título acadêmico. Ou então o que eles te dão de certificado. Certificado não importa. Não importa. Por quê? Você pode ir pra um curso, dormir todos os dias e receber um certificado de participação. Ou então você pode fazer um trabalho em grupo, passar no curso e ter um certificado. Ou então você pode passar na prova e não lembrar nada. Você só ter decorado aquilo que você tinha que lembrar. Ou seja, título acadêmico não dá firmeza de fato pra sua especialidade. Por quê? Porque quando você estiver gravando um produto, um curso como esse, ou quando você estiver atendendo um cliente, prestando serviço, meu amigo, não vai ter nenhum certificado que vai te proteger do cliente. Você está vendo aqui o que eu conquistei ao longo da minha experiência, dos meus anos de trabalho, tudo que eu tenho feito pra chegar até esse momento. Então você está vendo aqui a minha especialidade sendo aplicada. E eu não tenho graduação em marketing, eu não sou formado em marketing, não tenho nenhum curso de marketing. Eu não fiz nada específico. O que eu tenho? Experiência de vida. Eu trabalho com internet desde os 13. Eu comecei com blog, depois virei freelancer, tive meus próprios blogs também, vários. No começo eu escrevia pro blog de algumas pessoas, depois eu tive os meus. Aí eu passei a gravar cursos, criei meus primeiros cursos, criei agência. Então olha por tantas coisas que eu passei. No período que eu tive blog, eu conheci o programa de afiliados, tipo Hotmart, que foi quando eu comecei a vender produtos com afiliado. E olha só, Hotmart, ela explodiu no Brasil lá pra 2013, 2014. Explodiu assim, né? Tava lá, fazendo um burburinho. E hoje em dia, né? Então já faz seis anos, sete anos que isso aconteceu. Então eu peguei o Hotmart lá no começo, quando ele ainda tava com aqueles produtos, tipo emagrecer de vez, que eu nem sei se é da sua época. Produtos que realmente nasceram ali na história do marketing digital brasileiro. Então essa é a minha especialidade. Essa é a minha experiência. Aí vem outro ponto. Especialidade também tá muito ligado ao ponto de vista prático. Aplicar aquilo. Então uma pessoa que tem um conhecimento teórico, no meu ponto de vista, ela não tem uma grande especialidade. Por quê? Porque, por exemplo, pode sentar aqui na minha cadeira, um professor de marketing. Ele for falar de marketing digital. O que ele leu na internet. Ele pode falar o que ele viu nos livros. Mas se o cara nunca teve blog, se o cara nunca foi afiliado, se o cara nunca lançou curso, se ele nunca injetou grana do bolso dele em anúncios, ele não vai conseguir passar o conteúdo de uma forma real. Vai passar só a teoria. Então uma pessoa que vive algo tem muito mais experiência, é muito mais especialista do que aquela que só sabe na teoria. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque vai conseguir falar com muito mais segurança. Então o cara que fica ali engomadinho ensinando, o cara às vezes nunca teve um CNPJ e tá querendo ensinar uma pessoa a prosperar uma empresa. Beleza, ela pode até falar sobre fluxo de caixa, falar das partes teóricas. Mas ok. E na hora que a coisa bate na bunda? E na hora que aparece uma pandemia, um coronavírus e tudo cai por terra? Ninguém tá esperando que ia aparecer uma pandemia dessa, que fosse fechar tudo por alguns meses. Então, meu amigo, teoria, ela cai por terra ali quando você tá no meio da prática. É aquela coisa ali, você... Antes de você entrar no ringue, o técnico, o treinador conversa com você, fala o que você tem que fazer, mas se você entrou no ringue e tomou o primeiro soco, já era, não existe mais plano. Então eu quero que realmente você entenda isso. que a sua especialidade é aquilo que você realmente sente segurança, sabe fazer e faz com muita qualidade, ok? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouco mais agora em relação ao micronicho, beleza? Em como realmente te tornar um especialista naquele assunto para que você consiga vender mais fácil. Qualquer dúvida é só falar, já sabe. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta na nossa segunda aula do Nicho Perfeito, aqui do nosso segundo módulo. E vamos analisar a ponto de aprofundamento. Então, o que você gosta dentro daquilo que você é especialista, que você quer se aprofundar, ou você nunca se cansa de se aprofundar? Isso é importante. Por quê? Porque toda atividade, ela sempre tem muitas áreas. Então, eu digo marketing digital. Muita gente fala assim, do que você vive? Aí a pessoa responde, eu vivo de marketing digital. Ninguém vive de marketing digital, porque marketing digital é uma ferramenta. O marketing é uma ferramenta. É uma ferramenta para vender um produto, é uma ferramenta para vender um serviço, é um conhecimento ali, beleza? Então, não tem como viver de marketing digital. Você vive dando consultoria de marketing digital? Você vive de vender produtos com marketing digital? Você vive de ser afiliado usando marketing digital? O que que é? Entende? Então, dentro do marketing digital em si, a gente tem diversas áreas. O cara pode ser produtor, produtor de produtos físicos, produtor de produtos digitais. Pode ser afiliado, ele pode ser prestador de serviço. Dentro da prestação de serviço, a gente tem web design, programador, redator, copywriter. A gente tem um monte de coisa. E daí, a gente tem também outra opção de ser... A pessoa pode ser afiliada, pode ser afiliada de produto físico, produto digital. Ela pode ser afiliada, especializada em tráfego orgânico, em tráfego pago, em tráfego de Facebook Ads, ou então em tráfego só de Google, ou em tráfego de LinkedIn, é um cara que é especialista em LinkedIn Ads. Então, perceba que tem uma escadinha que vai descendo. Então, o marketing digital, ele é muito amplo. Logo, se você, beleza, tem como especialidade o marketing digital, mas o que dentro disso, você realmente quer ser conhecido? Isso é importante. E aqui eu trago um exemplo muito legal de um amigo meu, Paulo Macedo. O Paulo Macedo, ele se tornou especialista em marketing digital no sentido geral. Mas ele se dedicou mais ao copywriting. Então, ele é um baita de um copywriter. Ok? Beleza. Aí, dentro do copywriting, que já é uma área específica, ele acabou entrando mais a fundo em questão de cartas de vendas longas. As famosas, né, aquelas famosas cartas brancas com texto preto, que a Empiricus usa muito, que é muito comum antigamente, porque as pessoas não tinham, né, site, então mandava por carta mesmo. Por isso que ele chama de carta de vendas. Então, ele se dedicou àquilo. Aquilo é a especialidade dele dentro do copywriting. Não que ele não saiba fazer e-mails, não que ele não saiba fazer vídeo, não que ele não saiba fazer roteiro de lançamentos, pré-lançamento. Ele sabe. Só que a especialidade dele é carta de vendas longa. Então, você sempre pode achar uma especialidade pra você, um cantinho seu. E isso é bacana. É o que eu quero que você, agora, exercite-se um pouco pra conseguir achar. Então, eu tava pegando um exemplo na última aula sobre pintor. Beleza, o cara é pintor. Ok. Mas ele é pintor especialista no quê? É pintor especialista em... naquelas pinturas que deixam um monte de risquinho na parede, que eu esqueci o nome agora. é especialista em casas pequenas, em casas grandes, em pintura de luxo ou não. Tatuagem é assim também. Se você for ver, existe tatuador especialista em teacos finos, existe tatuador especialista em realismo, que ele faz rostos extremamente iguais à realidade. Cachorro, extremamente igual à realidade. Existe aqueles que já vão mais pra linha dos desenhos abstratos. Então, perceba que dentro da tatuagem, do tatuador, ele tem suas especialidades. E eu quero que você entre nisso. Ah, Vitor, eu não sei, eu tô na dúvida. E é realmente as perguntas que eu deixo pra você. O que você sente mais confortável pra falar? O que você gosta de estudar? Por quê? Quando você se torna especialista em alguma coisa, você tem que começar a caçar informação. Porque vai ficar difícil. Como não tem muitas pessoas que são especialistas naquele assunto, se você quiser ser, você vai precisar se esforçar o dobro, o triplo. Então, vamos pegar um tatuador que quer especializar em traços finos. Ele vai ter que ir atrás de cursos específicos de traços finos. Ele vai ter que ir procurar no mundo inteiro, porque talvez no Brasil não tenha. Então, olha como vai ficando mais complicado. Ele vai ter que fazer cursos em inglês, cursos em espanhol. E é por isso que existem poucos especialistas, porque ser um especialista demanda tempo, energia e muito trabalho, além de muita dedicação. Então, se você não tiver prazer nessa jornada de se tornar um especialista, você não vai conseguir, porque você vai cansar, você vai se irritar, falar, puta, tá difícil, tá cansativo. Entende? Então, eu quero que você realmente pense nisso. Tem que ser uma coisa que você encontre o prazer e tem que ser também algo que você goste, que você tenha uma predisposição. Beleza? Então, por exemplo, a nutricionista lá que tem como especialidade atender velhinhos, que é o que mais ela atendeu na vida dela. Beleza? Ela não tem ainda uma especialidade em si. Ela sabe que ela gosta de atender velhinho porque é o que ela mais atende. Mas o que de velhinho? Será que ela quer focar, ela quer ser vista como uma figura forte de microbiota? Uma figura forte de fortalecimento, de massa magra? Quer ser vista como uma figura forte em relação a algum tipo de dieta específica? Não sei, algum tipo de doença específica? Velhinhos que tem problema de digestão, problemas de intestino ou problema de mastigar, de deglutição? O que que é? Então, se você conseguir ser visto como especialista em algo, você vai se colocar na frente dos outros, que é aquilo que eu falei no primeiro módulo. Você vai ser um dos poucos a ser especialista naquele assunto, por isso você vai ser requisitado quando uma pessoa tem um problema específico naquele assunto, e por isso você vai poder cobrar mais, já que não tem outras pessoas especialistas ou tem muitos poucos. E com isso, essa taxa de fechamento de contratos, de alunos, enfim, vai ser alta também, porque a pessoa não tem muita opção. Ou ela aceita o seu preço ou ela fica sem. Agora, um especialista em marketing digital, um consultor de marketing digital genérico. Existem milhares, então, se o cara fala é 250, o outro fala é 200, ele vai no de 200, porque os dois são consultores de marketing digital. Agora, se um é consultor de marketing digital para pequenos e-commerces, já muda um pouco a figura. Então, ele só dá a consultoria para pequenos e-commerces. Ele sabe muito do mundo de pequenos e-commerces. Ele entende o que o pequeno e-commerce sofre no Brasil, e com isso, se eu sou um pequeno e-commerce, eu vou aceitar pagar 50 reais a mais nele do que no outro que é um consultor de marketing digital genérico. Entende? Então, eu quero que você pegue essa ideia aí, desenvolva melhor para você conseguir achar o seu nicho. Qualquer dúvida, é só falar, estou à disposição. Forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor e trazendo um aviso. Até esse momento, a gente falou da questão de nichos. É importante você estar em um grande nicho, obviamente. E dos micro nichos e micro, micro nichos, são os nichos dentro dos nichos, dentro dos nichos, a gente vai naquela escadinha que eu comentei. Só que também é preciso tomar cuidado com um ponto, que é você também não entrar num assunto extremamente específico que às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. Então, vamos pegar um velhinho com osteoporose. Essa é uma área específica bem boa. Por quê? Porque se o velhinho está com osteoporose às vezes sofrendo com dor, correndo risco de quebrar osso, etc., ele vai dar um jeito de pagar ou a família vai pagar. Então, o filho vai ajudar. Então, beleza, a consulta é R$1.500, se você é o melhor dos melhores, ok? O velhinho vai dar um jeito de pagar, a família vai dar um jeito de pagar, porque sabem que realmente vai funcionar, vai ajudar. E aí que é a vantagem. Então, você pode cobrar um valor mais alto e você sabe que vai ter o público comprador. e velhinho com osteoporose ou o risco de osteoporose existe de monte, porque é um problema bem crônico. À medida que vai perdendo testosterona, vai diminuindo a produção de testosterona, vai ingerindo menos cálcio, fazendo pouca atividade física, atividade física ajuda na densidade óssea. Todos esses fatores, uma dieta desregulada, tudo vai influenciando para o osso ficar fraco. Então, é muito comum esse tipo de doença na terceira idade. E é um mercado ótimo, então. Agora, se você vai, por exemplo, para, às vezes, se especializar em algum assunto de viagem, por exemplo. Viagem é um tema legal, porque as pessoas gostam de viajar. Só que viagem entra em entretenimento. Entretenimento, ela não é a primeira opção das pessoas. Então, por exemplo, na pandemia, o velhinho com osteoporose vai continuar com osteoporose e vai continuar com dor. Agora, a pessoa que não pode viajar, beleza, pode chiar, pode reclamar, igual eu fiz, eu fiquei chateado, mas é uma coisa que eu consigo abrir mão. Então, se você é um especialista em viagens para amigos, por exemplo, para pessoas de mochilão, então, você está dentro da área de turismo, dentro do nicho de turismo, micronicho, viagens internacionais, e o micronicho do micronicho é pessoas que querem fazer mochilão, beleza, legal, é uma área super boa, interessante, só que é uma área um pouco mais perigosa, porque, por exemplo, nessa pandemia, então, não teria mochilão, muitos países ainda não aceitam brasileiros, então, já teria essa barreira. tem que pensar também que vai ser mais difícil convencer as pessoas a pagarem um preço ok. Por quê? Se a pessoa já quer fazer mochilão, é porque ela quer economizar, muitas vezes, a maioria, pelo menos, tem gente que gosta de fazer mochilão pela adrenalina, mas a maioria faz mochilão porque realmente não tem dinheiro, então, a pessoa não vai querer pagar caro pelo seu serviço, entende? Os amigos, eles estão ali contando moedas, juntando salário de estagiário, pedindo dinheiro para os pais, para a família, de presente, para conseguir fazer, realizar esse sonho, então, eles não vão querer gastar uma quantia considerável com o especialista. Então, é uma área um pouco perigosa, porque se não acertar a mão no público, se não pegar gente com dinheiro e tal, pode ser que fracasse rápido, ou pode ser que demore para engrenar e não dê tempo de realmente tornar isso uma fonte de renda considerável. Então, olha como pode ser perigoso e como é importante ter cuidado, certo? A área da saúde, ela é muito boa, porque a saúde, ela até apalha todos os dias. A pessoa que tem dor nas costas, tem dor nas costas todos os dias. Toma remédio, mas está com dor nas costas. Relacionamento é uma área também que atrapalha muito, porque se a pessoa ela está sozinha, ela não consegue namorar, não consegue casar, ela vai dormir todas as noites na cama dela chorando por estar sozinha. Então, imagina a pessoa de 40 anos que não consegue se relacionar com alguém, não tem filho, então a pessoa começa a ficar em depressão, aí vira um problema de saúde. Então, o relacionamento é algo que atrapalha muito. Há uma relação entre pais e filhos. Se você entrar nos micronichos, então você se especializa em pais e filhos que não se conversam, que não se dão bem dentro de casa. isso é um problema que atrapalha muito, porque o pai e a mãe ficam chateados, ficam tristes, podem ter depressão também, e os filhos acabam se tornando rebeldes, raivosos, ansiosos, problemáticos. Então, todo mundo sai perdendo. Ou seja, você também pode cobrar um pouco a mais por isso, porque os pais vão estar dispostos a pagar. Ganhar dinheiro e investimentos também é uma área boa, porque se você se especializa, por exemplo, em compra de imóveis em leilão, você pode fazer pessoas ricas. Então a pessoa vai aceitar às vezes pagar 3 mil reais para você, sabendo que ela vai comprar um imóvel 300 mil reais mais barato. Não faz sentido? É lógica básica. Então ela aceita pagar uma grana boa para você, porque ela sabe que ela vai ter um retorno disso no futuro. Agora, se a gente for para outros nichos, pode ficar um pouco perigoso, pode ficar um pouco sombrio, como é o caso de turismo. Então alguns micronichos dentro de turismo podem ser perigosos. Se a gente for pegar também a área de videogame, eu conheço pessoas que tentaram entrar nesse nicho de videogame e patinaram, porque apesar de existir um público que realmente gosta do assunto, que realmente se interessa, passa o dia inteiro vendo videogame, lendo textos, estudando, assistindo lives, streaming, essas coisas, muitas vezes eles não estão dispostos a pagar para ter algum tipo de outra coisa. Pagar um curso para você melhorar no FIFA. Aí o pessoal fala que eu não quero pagar um curso para melhorar no FIFA, eu vou jogar FIFA o dia inteiro até eu ficar bom. Entende? Eu não tenho dinheiro, eu paguei já 200 reais no FIFA parcelado em 10 de 20, é isso que eu tenho para hoje. Então, jogos é um nicho muito difícil de acertar e poucas pessoas conseguem ganhar dinheiro vendendo produtos para gamers. Tirando, claro, produtos físicos, produtos físicos vendem muito. Agora, cursos, consultoria, consultoria para gamers, entende? Acaba aqui entrando num nicho que fica um pouco mais difícil. Não é impossível. Deve existir, devem existir uns muito bons que ganham bastante dinheiro, principalmente se o cara às vezes trabalha com um profissional de Free Fire, por exemplo. Claro, o cara vai ganhar dinheiro, mas são quantos? São muito poucos. Então, acaba que o risco se torna alto, porque o risco de você ter sucesso é muito alto e o risco de você falir é bem alto. Então, o risco de ter sucesso é baixo e o risco de ter falência é alto. Ou seja, tem que escolher muito bem o nicho, muito bem a especialidade. Tem que pensar se o público existe e se o público está disposto a pagar e mais do que isso, ele vai pagar o quanto você quer cobrar. Porque, claro, se chegar cobrando 25 reais, às vezes o jogador lá, quer aprender a atirar melhor no Counter Strike. Beleza, paga 25 conto, ok? Mas o cara vai ter que ter mil clientes por mês para ter uma renda. Agora, se for justamente para os 3 mil, nenhum jogador de Counter Strike ali vai querer pagar, então acaba que não vai ter dinheiro entrando, ok? É só esse cuidado que eu quero que você tenha na hora de você escolher o seu nicho, o seu micro nicho, a sua especialidade, o seu aprofundamento. Para você também não entrar numa vala em que você vai ser especialista de algo que ninguém está disposto a pagar o quanto vale. Qualquer dúvida, é só falar à sua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e seja bem-vindo à nossa última aula desse nosso segundo módulo. A gente já entendeu aqui a questão de especialidade, que especialidade não é título, não é certificado, é o que você faz com qualidade, com proficiência, com destreza. A gente entendeu também como você vai escolher um micro nicho, como vai escolher uma especialidade, algo bem específico mesmo, para de fato você se destacar no seu mercado e assim você poder cobrar mais, ter uma taxa de fechamento maior e também ser visto como autoridade muito mais rapidamente. Entendemos que tem alguns nichos que são um pouco mais perigosos do que outros e que eles podem ser mais difíceis ou podem ser, dar um trabalho um pouco maior para conseguir se destacar, como é o caso de turismo, coisas específicas de turismo, coisas específicas no nicho gamer, então pode ser um pouquinho mais complicado. Existem diversos outros mercados também um pouquinho mais difíceis, mas eu dei o exemplo desses dois. E agora a gente entra na questão de como expandir no futuro. Por quê? Porque a ideia, eu não quero que você fique preso naquele determinado assunto. Você pode até ficar se você quiser. Ah não, Vitor, eu gosto disso aqui, então eu vou ficar nisso para sempre. Pode ficar nisso para sempre, eu não estou falando que não possa. Mas é tendência as pessoas quererem expandir, porque a pessoa começa com alguma coisa específica. Aí ela vê que ela fica muito boa naquilo, que ela conquista um mercado legal, só que ela percebe que bate num teto. Fica difícil de conseguir subir mais. E aí o que faz? Vai para um outro mercado. E a ideia aqui, a expansão mais inteligente é aquela que você vai para um mercado muito próximo ao que você já é especialista. Então, por exemplo, se o personal trainer, ele é especializado especializado em pessoas muito acima do peso, especializado em pessoas com 150 quilos, 140 quilos, 120 quilos, só acima dos 100 quilos. Eu conheci um cara que ele era especialista nisso mesmo. Ele só pegava gente com obesidade assim de fazer bariátrica, obesidade grandona mesmo. E aí o que acontece? Você pode especializar nisso, beleza? Aí depois você pode descer um pouquinho e ir para as pessoas que não são tão obesas, estão só um pouquinho acima do peso. não chega a ser um risco tão fatal de saúde como alguém com 160, 180 quilos. Então, como você já vai ter a autoridade, a prova social, os depoimentos, o nome como especialista naquele tema, você consegue mais fácil ir para o outro tema. Então, essa é uma medida inteligente, porque aí você expande e segue um pouquinho mais de mercado, que é um mercado grande. São as pessoas que estão um pouquinho acima do peso só, mas não chega a ser uma obesidade gigante. Ok? Aí você consegue dessa forma trabalhar esse público, você vai trazendo gente e vai ganhando o seu espaço. Você vai ter vários concorrentes, que são as pessoas que são especialistas nesse novo micronicho. Só que como você já tem um nome, vai ficar mais fácil de você já entrar nesse micronicho batendo de frente. Por exemplo, no esporte, eu gosto de correr e tem um corredor que ele se tornou campeão, recordista mundial, nas corridas de 5 quilômetros. Então, ele foi lá, bateu o recorde, ele tem o tempo de 5 quilômetros nas ruas e 5 quilômetros nas pistas de atletismo. Então, ele detonou 5 quilômetros, ele dominou. Mas o que acontece? Ele poderia ficar tentando melhorar o recorte dele nos 5 quilômetros. Poderia. Poderia tentar correr mais rápido, talvez começar a ganhar todos os títulos possíveis, enfim. Só que ele preferiu que em vez de ficar ali cozinhando nos 5, agora ele vai pegar o recorte dos 10. É a próxima tentativa dele. Então, ele já sabe a prova, ele já escolheu, já treinou, ele vai tentar ser recordista também dos 10 quilômetros em pista, nas ruas, na verdade, nas ruas. Então, olha que legal, ele mudou para algo muito próximo dele. E assim, ele consegue ficar ali nas médias distâncias. Se ele fosse pular para 42 quilômetros, que muita gente faz, muita gente vai do 8 para 80, aí seria muito mais complicado do que imaginei. Ele teria que mudar muito o estilo de treinamento dele, porque ele estaria competindo com pessoas que já correm quase 300 quilômetros por semana para correr maratona. gente que já faz a maratona em duas horas. Ou seja, é um pulo muito grande. Então, ele foi para o ladinho, foi para o mais próximo. E aí, fica mais fácil de conquistar. É a mesma coisa no mercado. Então, se você já conquistou algo no seu mercado, vai para uma coisa mais próxima que fica mais tranquilo. Outra possibilidade, olha que legal, é você também ver com o seu público, ver com a sua audiência, ver com o pessoal que já te segue, ver com o pessoal que te acompanha, que é seu fã. O que eles gostariam que você passasse a abordar. isso também funciona perfeitamente. Por quê? Por exemplo, você trabalha lá igual o personal, com gente acima dos 100 quilos. Beleza. Aí o pessoal fala que eles queriam que você começasse a falar mais sobre alimentação para pessoas acima do peso. Então, você dá treinamento, você trabalha com a parte física de gente acima dos 100 quilos. Você poderia passar a falar sobre alimentação e dieta para pessoas acima dos 100 quilos. Então, você está ali trabalhando no mesmo público, só que se você está abraçando outro assunto, outro tema. você vai poder vender novos produtos. Então, além de você vender a sua hora com o personal, vai poder vender a sua consulta de alimentação, sua consultoria, seu programa de coach, enfim, seu treinamento. Então, você vai estar com mais um novo produto e você vai estar cada vez mais abraçando e dominando aquele mercado que você já é muito forte. Então, essa também é uma outra possibilidade. E como você fez o questionário, perguntou o que eles queriam, as chances de acerto são muito maiores, porque eles, de fato, eles vão fazer aquilo que eles, a maioria pelo menos, vai realmente querer ver aquilo que você vai passar a postar, a fazer. Beleza? Qual que é a diferença desses dois? Primeiro, se você muda, por exemplo, de treino para alimentação para o mesmo público, você vai conseguir vender de novo para o mesmo público. Só que aí, o lado negativo é que você não vai expandir para novos públicos, você ainda vai ficar restrito naquele tema. Ok? Esse é um ponto negativo. O ponto positivo é que você vai fortalecer ainda mais o seu nome e a sua marca dentro daquele meio. Então, se você realmente gosta daquele assunto, gosta daquele tema, aquilo é a sua vida, quanto mais você conseguir barrar a entrada de concorrentes, mais fácil. Por quê? Vão entrar novas pessoas. Só que até eles conseguirem ter o nome, a destreza que você tem, a habilidade ali, a experiência, vai demorar muito. Então, você vai sempre ser o rei daquele meio. Essa é a vantagem. se você pular, por exemplo, para um campo similar, então, você sair das pessoas acima de 100 quilos para ir para as pessoas que estão um pouquinho acima do peso só, você vai ter que lutar contra outros concorrentes ali da área que já são bem estabelecidos. Então, aí você tem um ponto negativo. O ponto positivo é que você vai expandir o público de verdade. Então, você vai realmente falar com mais milhares, milhões de pessoas, além das que você já falava antes. Então, de fato, você está ganhando mais mercado. Então, é questão de pesar. você quer ganhar mais mercado ou você quer ser forte em algo específico e ser realmente imbatível naquilo? E é isso que vai de cada um. Não existe resposta certa ou errada. Beleza? Então, é isso. Estão aí os planos de expansão quando você chegar no teto em relação ao mercado que você vai atuar como especialista. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta no terceiro módulo do Niche Perfeito. E aí, está curtindo? Está com dúvidas? Qualquer coisa, é só falar, hein? Vamos começar entendendo um pouco sobre testar o nicho. Porque eu não espero que você acerte de primeira um grande hit. Às vezes a gente erra. É normal. Eu não quero colocar a pressão que você tem que escolher o seu micronicho, ser fiel a ele para sempre ficar nele mesmo que dê errado. Não. Faz parte da gente às vezes mudar, pivotar um pouco, testar. Então, eu quero que a gente tenha meios de errar menos ou então minimizar a importância desses erros. Como assim? Primeira dica. Primeiro tema dessa aula aqui. Conteúdo gratuito. Se você quer saber se existe mercado para o que você quer vender, para o que você quer ensinar, para aquilo que você quer trabalhar, faça até conteúdo gratuito publicando vídeos do YouTube. Específicos mesmo. Por exemplo, idosos com osteoporose devem consumir mais leite? Essa é uma dúvida comum. Você faz um vídeo, você vai ver se vai ter visualização, se o pessoal vai comentar, se vai ter gente perguntando onde você dá, onde fica o seu consultório. É reversível a osteoporose na terceira idade? Então você começa a criar conteúdos bem específicos daquilo que você quer ser o melhor, aquilo que você quer ser a autoridade, você vai estar testando o seu nicho antes de você entrar em campo. Pode pegar, por exemplo, fazer, vamos supor assim, pegar de turismo, aí você faz uma live, alguma coisa falando sobre mochilão de luxo. Mochilão de luxo, você pode achar meio estranho, né? Porque mochilão é para ser barato, então se for de luxo vai ser caro. Mas às vezes tem gente que faz mochilão porque gosta da adrenalina do mochilão, então mochilão de luxo, como que é, como funciona, como fazer, quanto custa. Aí você vai ver, ninguém se interessou, ninguém perguntou, você postou vídeo, postou post, postou live, nada aconteceu? Bom, pode ser que realmente seja uma ideia ruim. Ok, então Vitor, mochilão de luxo é uma ideia ruim, para com essas brisas. Beleza. agora não, eu testei e o pessoal adorou. Caraca, foi melhor do que eu esperava. Pô, então está aí uma boa ideia, mochilão de luxo, ninguém fez ou poucas pessoas fizeram e tem um mercado gigante para ser explorado. Entende? Então você só vai saber de fato quando você testar. O conteúdo gratuito é uma boa maneira. Então você posta lá os conteúdos, não um só, você tem que fazer uma sequência, porque um só é muito difícil de engrenar. Mas você posta cinco, dez, e for variando, blog, ou então YouTube, Medium, ou você pode fazer live, você pode convidar alguém que já tem audiência para falar sobre o assunto, para você conseguir atrair mais pessoas na transmissão. Enfim, fazer com que bastante gente veja para você conseguir ter um feedback legal e saber se a ideia que você teve no nosso segundo módulo, se aquilo que você quer explorar, aquilo que você quer ser autoridade realmente tem potencial para ir para frente. Beleza? Então o conteúdo gratuito é uma boa saída para você testar, minimizar os seus erros e alcançar o sucesso mais rapidamente. Beleza? Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, Victor Palandre aqui. Como que você está? Tudo certinho aí? Anotando? Colocando em prática? Espero que sim, hein? Vamos lá. A gente viu a questão do conteúdo gratuito que é importante você criar para você conseguir testar o seu nicho e assim você evitar colocar muita energia em alguma coisa que talvez não vá para frente. Até interessante também que no conteúdo gratuito você vai estar de fato em campo. E aí você vai perceber se você gosta de falar daquilo que você escolheu falar. Porque nem sempre é assim. Às vezes você achava que gostava, mas quando você viu que tinha que ler estudo científico, se aprofundar em assuntos bem detalhados ali, você achou chato. Então você vai descobrir na hora que você estiver fazendo conteúdo e vendo, putz, eu não vou conseguir fazer isso por 5, 10, 15 anos. E aí é melhor já abortar o plano. Tem que achar isso. Tem que achar uma coisa que você consiga falar por muito tempo e que você não se canse. O ideal é que você encontre um assunto que você chega num churrasco de família e mesmo que ninguém pergunte ou então que alguém pergunte você explique com muita energia. E você fala, não, isso, por que isso? Porque aquilo igual vegano costuma ser muito assim, né? O cara ele acredita tanto na causa do veganismo que qualquer lugar é oportunidade pra ele falar do veganismo, né? Eu conheço várias pessoas assim. A política também traz muito isso, né? Tem muita gente que é tão forte na política em relação à opinião, a conteúdo, a estudar, a ver notícia que qualquer lugar quer sempre falar alguma coisa de política. Eu quero que você encontre isso no seu campo profissional. O que você gosta de falar muito que você não vai se cansar? E o que eu quero que você teste antes de você entrar em campo de verdade no seu nicho também é a comunicação. Você precisa de encontrar uma comunicação que seja muito bem direcionada ao seu público. O que o seu público gosta de saber? Como que ele gosta que você converse com ele? De que maneira você vai transmitir o tipo de conteúdo que você está disposto a falar? Por exemplo, no nicho no campo de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que chamam hoje. Desenvolvimento pessoal, ele é muito forte se você for perceber numa comunicação mais agressiva. As pessoas que têm uma comunicação muito morta não costumam ter muito sucesso no desenvolvimento pessoal porque você precisa inspirar as pessoas, você precisa motivar. E um dos maiores nomes hoje em desenvolvimento pessoal é o Joko Willink. O Joko, se você for perceber, ele é muito, ele é um Navy SEAL, então ele é um top top e ele fala grosso, ele fala com raiva, ele fala indo pra cima e aquilo instiga as pessoas, aquilo motiva as pessoas. Se você for ver o Tony Robbins também, ele fala com aquele vozeirão, ele é altão, ele é forte também, então ele chama a atenção das pessoas, ele tem uma voz rouca ali que todo mundo para pra ouvir. Então é o tipo de comunicação que dá muito certo nesse nicho. Agora, e no que você quer trabalhar? Por exemplo, você quer trabalhar com idosos que estão com osteoporose, então você quer ser especialista nesse nicho. Idosos que, dieta para idosos, por exemplo, é um assunto bem interessante para a nutricionista, especializar na terceira idade. Qual vai ser a comunicação com esse público? Não dá pra você, por exemplo, falar pra um idoso que ele tem que tirar o pão com manteiga. O cara comeu, o cara passou 60 anos da vida dele comendo pão com manteiga. Ele gosta de pão com manteiga, a não ser que, claro, ele tenha alguma doença que realmente não permita comer pão com manteiga, você vai ter que ter uma comunicação que consiga passar essas informações de um jeito que fique bem pra ele, que ele consiga absorver legal. Não adianta, por isso que tem muita essa quebra também. Por exemplo, onde eu fiz, onde eu estudei na universidade, não cheguei a terminar, mas eu fiz algumas aulas, passei dois anos lá, é a Faculdade Federal da ABC, que foi a primeira faculdade, não sei se ainda é a única, mas na época era a única faculdade que todos os professores eram doutores. Então, eram doutores, ou seja, são pessoas do meio acadêmico de pesquisa, são pessoas que pesquisam muito, pessoas muito inteligentes, só que eles não têm a mesma qualidade como o professor. Por quê? Porque o cara, ele não tem a didática, ele sabe muito e não sabe como passar. Então, é o que eu quero que você realmente incorpore na hora que você estiver testando. Às vezes, você pode saber muito sobre um determinado assunto, mas você consegue se comunicar, o seu diálogo consegue casar com o seu público. Não adianta colocar uma figura de um Tony Robbins na frente de um senhorzinho que está ali com cheio de doença. Vamos lá, cara, você precisa melhorar a sua dieta. Não, você tem que, entendeu? Direcionar melhor, você precisa entender as palavras, você vai usar. Às vezes, perceber que você vai ter que repetir as coisas várias vezes porque ele não ouve direito, entende? Então, são detalhes que fazem toda a diferença. No marketing digital, a gente vê diversos tipos de professores diferentes, mas todos eles acabam que têm alguns pontos em comum se você for perceber. Por quê? Porque o nicho impede isso. Se a gente for falar de turismo, turismo costuma ser pessoas animadas, costuma ser pessoas, se você for perceber, de bem com a vida. Por quê? Porque isso está muito relacionado ao nicho. Então, você precisa entender o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar dentro daquilo. E com conteúdo gratuito, você vai conseguir direcionar melhor. Então, beleza, eu vou testar dessa forma. Como que, quais foram as dúvidas? O pessoal entendeu? O pessoal não entendeu nada? Chegou na metade da aula, todo mundo sumiu, porque ninguém aguentou a minha chatice? O que aconteceu? Entende? Então, é isso que eu quero que você teste antes de você entrar de cabeça no seu nicho. Para ver se você, de fato, está preparado para estar lidando com aquele público. Para estar lidando com aquele tipo de cliente. Que, às vezes, não é o cliente que você está buscando. E isso pode impactar bastante. Por exemplo, eu quero ser professor. Ok, mas tem uma grande diferença entre ser professor de jardim de infância, de ensino médio e de pós. Não é? Então, não adianta só escolher ser professor. Você tem que ver qual que você se adequa melhor, qual o seu tipo de comunicação, o que você gosta de fazer que realmente case com algum desses três públicos específicos. Porque nenhum professor consegue ser bom nos três. Porque os três demandam habilidades diferentes. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Seja bem-vindo à nossa terceira aula desse quarto módulo. E o ponto aqui é de engajamento. Então, a gente falou de publicar, testar conteúdo gratuito, testar o tipo de comunicação que você tem, se casa com aquilo que você quer trabalhar. Porque esse é o momento realmente de experimentar, de ver que se aquilo que você quer é se engajar mesmo. Porque se tornar um especialista em encontrar um nicho que você vai dominar e ganhar muito dinheiro, ele depende disso. Ele depende que você esteja ali de coração. Porque você vai ter que estudar muito, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que colocar em situações de desconforto, às vezes ler texto em inglês, porque é o único lugar onde você vai encontrar informações, acontece bastante. Para eu me tornar especialista em copy, eu tive que ler muito livro em inglês, muito mais livros em inglês do que em português, porque na época que eu comecei a estudar esse assunto, não era muito falado no Brasil. Então, era muito difícil de achar conteúdo. Hoje até que acha. A maioria é ruim, mas você acha, então já é alguma coisa. Em relação ao engajamento, então você tem que analisar o engajamento. Como você vê isso? De diversas óticas. Então, por exemplo, o melhor de todos é quando as pessoas engajam com você diretamente. Então, manda mensagem no direct, manda pergunta nas lives, manda e-mail questionando alguma coisa. Até questionar é bom, porque a pessoa pelo menos está se engajando com você. A pessoa, ela comenta ali nos seus vídeos. Enfim, esse é o melhor tipo de coisa, porque a pessoa está ali conversando diretamente com você. Então, é de fato ali você ver que a pessoa está confortável para perguntar. Esse é um ponto importante. E é legal que você esteja ali presente para responder, para você entender o público também. Que tipo de dúvida que eles ficaram? Será que eu estou falando de coisas mais avançadas do que eles realmente entendem? Estou usando um vocabulário que é mais difícil do que eu imaginava para eles? Então, às vezes, é importante você ir se adequando ali. Aí tem um segundo tipo de análise de engajamento que é o indireto. Que é quando a pessoa, por exemplo, encaminha post do Instagram para outras pessoas. Quando ela salva o post para ler em outro momento. Então, esse tipo de engajamento também funciona bastante. Se as pessoas estão acompanhando seus stories, se elas estão reagindo, se está tendo visualizações nos seus vídeos do YouTube. Então, isso também ajuda bastante. Você vê ali como que está esses pontos diretos e indiretos. Não existe uma quantidade ideal. Importante a qualidade nesse ponto. Por quê? Porque você está começando. Então, não tem como esperar que a sua live tenha 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Não vai. não vai ser de uma hora para a outra. Vai demorar. Mas se tiver 10 pessoas, mas elas estiverem gostando, estiverem comentando, na outra live tiver 15, quer dizer que aumentou, então já é uma evolução. Então, durante esses testes, você não se apegue muito à questão de quantidade, à questão de volume. Se apegue mais à qualidade disso. Antes, por exemplo, eu postava vários conteúdos no meu Instagram. Quando eu comecei a postar conteúdo de nutrição, conteúdo de alimentação, mitos, suplementos, eu comecei a ver que muita gente estava salvando e muita gente estava encaminhando. Muito acima da média que eu tinha nos outros posts. Então, eu percebi, caraca, realmente o pessoal se engaja e gosta desse tipo de conteúdo. Aí, eu fiz o teste. Então, eu recentemente tive que testar um nicho também. Eu fui testar um micronicho. Recentemente, eu entrei no... Eu lancei um produto na área de suplementação. Suplementação fica dentro de saúde. Só que fica ainda... Se você for ver, é uma terceira escadinha que fica dentro de performance, dentro de emagrecimento, dentro de ganho de massa muscular que fica dentro de saúde. Então, a suplementação é bem específica. E eu quis ver se tinha mercado mesmo. Então, eu postei texto sobre creatina cheio de gente salvando, cheio de gente enviando para outras pessoas. Muita gente engajando também nos e-mails, respondendo meus e-mails, fazendo perguntas. Eu recebendo inbox falando, Vitor, eu comprei essa marca de Whey. Essa marca é boa? Devo continuar eu respondendo essa pessoa? Então, eu percebi que existia um engajamento, existia uma necessidade, existia um público. E se a pessoa compra um Whey que custa 100 reais, depois ela compra um pré-treino que custa 150, ela compra uma creatina que custa 50 reais, compra um hipercalórico que custa 60, ela tem dinheiro para investir num curso. Então, ela tem dinheiro para investir num produto que eu for lançar. Então, eu consegui validar esse nicho recentemente de maneira até que rápida. Por quê? Porque eu fui ágil, publiquei bastante conteúdo gratuito, divulguei e fui vendo a receptividade. Então, é importante você ficar de olho nesses pontos, no engajamento direto e no indireto, porque ele vai dizer para você se o seu nicho tem futuro ou não, ok? E os números não mentem. Se não estiver engajando, ou se o pessoal não estiver entendendo, ou se não estiver tendo elogios, enfim, aí você tem que começar a ficar preocupado, porque ou pode ter escolhido um micro nicho ruim, micro nicho que às vezes você não acertou a mão, ou às vezes você não está conseguindo entregar o que o micro nicho espera. Então, você achava que gostava daquilo, que era boa naquilo, mas na verdade o mercado espera uma outra coisa de você. Então, é importante aí ligar um alerta para estar analisando onde que está o erro. Fechou? Então é isso, qualquer dúvida é só falar, estou aí à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e seja bem-vindo à nossa última aula desse módulo. Agora é o momento do vamos ver, é aquela hora que você realmente vai descobrir se você acertou no nicho ou não. E como fazendo isso? Ofertando alguma coisa, simples assim. Por quê? Muita gente se baseia no engajamento apenas, né? Se baseia nos elogios, no público dizendo nossa, eu queria que você lançasse alguma coisa. Nossa, você é incrível. Porque a mulher adora elogiar as outras mulheres e nunca sabe se é verdade ou não, né? A mulher elogia a roupa, elogia não sei o que, não sei o que lá. Aí fica lá, linda, você está linda. Nossa, essa aula foi incrível. A pessoa nem assistiu a aula, né? Só para dar aquela força. Isso não ajuda a gente. Por quê? Porque a gente não vai saber se acertamos no nicho ou não. porque são pessoas ali que são, ok, elas têm a boa intenção de serem legais, mas realmente não está ajudando a saber se vai ter público comprador ou não. Então, quando você lança uma oferta, é isso. Quando você, é o bolso que diz que se há interesse ou não. Se a pessoa falar, não, eu fico interessado assim, nossa, seria ótimo. Ok, me dá 100 conto? Tem que ver, né? Quando virar o cartão, talvez, entende? A pessoa começa a enrolar na hora que tem que dar a grana mesmo. Por isso que se você ofertar alguma coisa, você vai ter a resposta exata, certa, se aquilo foi uma boa ou não. E, Vitor, putz, assim, eu não tenho nenhum produto, o que eu faço? Aí temos algumas opções, por exemplo, o ideal é fazer um produto de entrada, que a gente chama. Um produto barato, fácil de fazer e rápido, que não demanda muita energia e nem tempo. Por quê? Porque o objetivo aqui é testar o público e não já ter um produto que realmente te enriqueça, vamos dizer assim, um produto que realmente exploda. Não, para testar. Então, você pode fazer um ebook, por exemplo. Um ebook de boas práticas, um ebook de dieta, de receita, um ebook, enfim, um ebook legal, umas 40 páginas, por exemplo, e vender por R$19,90. Se as pessoas não pagarem R$19,90, tem que ficar preocupado, porque as pessoas não vão pagar R$200, R$300, R$1.000, R$3.000, não, os preços realmente que ajudam a gente a enriquecer, a gente está buscando dinheiro com o nosso negócio. Então, se as pessoas não compram nenhum ebook, que salas vão comprar um curso, um curso mais caro, uma consultoria, um programa de mentoria, coisa assim. Então, comece com um produto barato, fácil e rápido de fazer. Aí você joga lá, beleza, faz uma live, publica no Instagram, manda para os seus amigos lista de contatos no WhatsApp, enfim, aparece para todo mundo. Aí você começa a acompanhar, está tendo venda? Por que não está vendendo? Não é o preço, o preço não é empecilho. Beleza, por que então que não está vendendo? A oferta não está legal? A promessa não está boa? Não é isso que o meu público quer? Ou então, eu não acertei no nicho mesmo, o pessoal só estava elogiando porque eu estava bonito, estava bonita. Entende? Então, é isso que você tem que encontrar ali. Se os elogios realmente se traduzem em grana, em dinheiro, ou se os elogios, eles são apenas elogios vazios. E é apenas ofertando, mexendo com o bolso das pessoas que você vai ter essa noção. E esse é o teste final, esse é o, digamos, o chefão, quando a gente joga videogame, a gente fala, chegamos no chefão. E é isso. Não adianta você passar por todas as fases e não conseguir passar pelo chefão porque aí você tem que zerar o jogo. Você vai ter chegado até a cara do gol e não vai terminar. Então, oferte alguma coisa, veja se há retorno, veja se há interesse de fato genuíno, se as pessoas estão realmente dando dinheiro, estão realmente imprimindo o boleto para saber se aquilo vai para frente ou não. Beleza? Então é isso. Sem medo, sem vergonha, tem que ser rápido. Tem que errar rápido, tem que acertar rápido. É isso. Então você tem que testar. Faça um ebook ou então venda uma live. Você pode vender uma live especial de três horas. Então você faz várias lives de meia hora. Beleza? Essa especial de três horas das seis às nove da noite vai custar dez reais. E só vai ter acesso quem pagar. Ou seja, não precisa ser algo muito elaborado. Precisa ser um produto bom. Claro, porque você precisa manter a sua qualidade, a qualidade do seu trabalho. Mas não precisa ser muito avançado, muito complexo. Porque o objetivo é apenas saber se as pessoas estão dispostas a pagar algo ou não. Fechou? Beleza, então qualquer dúvida é só falar aí. Muito obrigado, terminamos mais um módulo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e com uma boa notícia, né? Achamos o nicho. E aí, o que acontece quando você encontra o nicho perfeito e aquilo lá? Beleza? Nossa, vendi o produto, acertei a mão, o pessoal está adorando. Agora é a hora de fazer o quê? Agora é a hora de ter paciência, consistência e disciplina. Por quê? Porque você achou a veia. Mas, meu amigo, tem uma longa jornada aí. Então é continuar publicando conteúdo, continuar pensando em novos produtos, interagir e conversar com a sua audiência, continuar respondendo directs, comentários, inbox, e-mails. É importante ter essa consistência de trabalho. Por quê? Porque não se faz uma autoridade do dia para a noite. demora. Se você for pegar grandes autoridades no mercado, eles têm muito tempo. Vamos pegar, por exemplo, a maior autoridade que a gente tem em saúde hoje no Brasil é o Drauzio Varela. Olha a idade que ele tem. O cara demorou bastante tempo para chegar nesse ponto. Claro que antigamente ele já era referência. Mas mesmo assim, demorou muitos e muitos anos, décadas, para conseguir ser o Drauzio Varela que ele é, a figura emblemática que ele é. Então, é importante você entender que vai demorar um pouco e é ter paciência nesse processo. Dá para acelerar coisas na internet. Até dá. Injetando dinheiro. Então, se você injeta dinheiro, claro, fica mais rápido. Mas eu não sei se você tem dinheiro para injetar também. Então, aí fica um outro ponto. É você ser fiel. Isso é importante também. Por quê? Às vezes, quando a gente fica ansioso, a gente começa a sair do plano. Então, putz, beleza, está dando certo. Mas e se eu falar desse outro assunto aqui? Aí já largou. Por quê? Você começa a falar de dois assuntos para ter mais resultado, né? Se eu falar de dois assuntos, eu vou ganhar o dobro de resultados. Não. Porque você perdeu o foco em um assunto. Então, é melhor você ser fiel naquilo que você escolheu, naquilo que você testou, naquilo que deu certo. Colocar toda a sua energia lá. Quando eu estava no meio do COP, eu comecei prestando serviço. Foi aí que eu ganhei autoridade. Então, eu ganhei autoridade prestando serviço, tal. Depois disso, eu lancei curso. Ganhei autoridade lançando curso. Aí eu passei a palestrar em alguns eventos. O primeiro evento que eu palestrei é o Conversão Brasil. Nem existe mais esse evento. focado em conversão, eu falei de COP. Palestrei já na Afiliados Brasil, que é o maior evento de marketing de afiliados na América Latina. O maior do Hemisfério Sul, no caso, também. Não existe nenhum evento de marketing de afiliados maior no Hemisfério Sul do mundo. Palestrei, em vários lugares, falando de COP. Aí depois disso, também eu fiz o meu próprio evento de COP, o COP Fest, que deu mais autoridade também, mais notoriedade. Lancei o meu livro físico de COP. Então olha como eu fui galgando, como eu fui trabalhando para ir me tornando uma autoridade. Não foi uma coisa do dia para a noite. Apesar de eu ser jovem, eu estou aí no mercado há 12 anos. E desde que eu comecei a me dedicar com autoridade nisso, já faz aí uns 7 anos. Então foi demorado. E as coisas são demoradas. Então é questão de você trabalhar ali diariamente no assunto que você escolheu, no nicho que você decidiu ser o melhor, ser a autoridade, ser a referência, a especialidade, a especificidade ali que você não fugir dela. Então eu sou específico naquele tema. Mulheres na menopausa, vou continuar fiel a mulheres na menopausa. Vou me tornar uma heroína das mulheres na menopausa. E é isso que eu vou ser. Então é importante aí a gente continuar firme nesse trabalho, beleza? Aí claro, aí vai ser outros cursos. Você vai ter que começar a entender sobre marketing de conteúdo, funil de vendas, compra de tráfego, tráfego orgânico, se você quiser. Você vai ter que começar a achar outros caminhos. ou então às vezes encontrar uma agência que faça tudo por você. O que eu acho arriscado um pouco, porque é difícil encontrar uma agência boa também. Então enfim, aí os próximos passos você vai escolher à medida que você achar melhor. Mas o que eu te digo é paciência, consistência e disciplina. São os três pontos que são necessários para construir uma carreira longa e próspera no meio digital como uma referência, como uma autoridade. Fechou? É isso, qualquer dúvida já sabe, me chama. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Voltamos e agora quero responder as duas perguntas. Se você encontrou o seu nicho, o que acontece? E se você não encontrou, o que acontece? Então a gente vai começar pela negativa. Então vamos supor que você testou conteúdo gratuito, você viu o que foi mais ou menos, aí você decidiu mudar a comunicação no meio do caminho, testou comunicações diferentes, fez live, decidiu lançar um produtinho, uma live especial de duas horas custando 15 reais só para testar e deu tudo errado. Conteúdo gratuito não engajou muito, três pessoas só compraram, uma pessoa comprou, ninguém comprou a sua live, foi um mangáfe, um fiasco total, as pessoas sequer assistiam seus vídeos até o fim, ninguém buscou de fato aquele assunto, o que eu faço? Aí a gente tem que identificar o erro, aí vai de você ter uma visão sincera e honesta sobre o que você está fazendo. Beleza, a qualidade está legal, os vídeos estão bons, a qualidade está boa dos vídeos, o que você está falando é legal, está interessante, as suas aulas estão dinâmicas, as pessoas perdem atenção muito fácil na internet, então as suas aulas estão animadas, você está falando de assunto que realmente é de interesse das pessoas, porque tem muito nisso também, porque eu vejo gente que sabe muito e quando vai falar, acho que as pessoas se interessam pelo mesmo que ela, então começa a usar termos difíceis, começa a explicar a anatomia do negócio, começa a explicar a farmacologia do produto, não sei o que, e ninguém liga, só a pessoa liga, acontece muito isso com especialistas, principalmente quem é do meio acadêmico, gosta de falar tintim por tintim e tal, então as vezes a comunicação está legal, tem que analisar isso também, beleza, o assunto, talvez o assunto eu não tenha sido muito específico, ou eu não tenha acertado a mão na escolha do meu micronicho, ficou difícil de entender, tem que olhar todos esses pontos, tem pessoas que já fazem isso, tem duas pessoas que já fazem o que eu queria fazer, então o que elas estão fazendo que você não está fazendo, porque se deu certo para elas, porque não deu certo para você, então é importante ter essa visão sincera para conseguir descobrir onde você errou, ok? Então aí você tem duas opções, você pode ou tentar consertar aquilo que você encontrou de erro, as aulas estavam ruins, fazer novas aulas, os posts ficaram para o público errado, fazer posts para o público certo, testar isso, ou você pode mudar, não é vergonha para ninguém, a gente chama isso no empreendedorismo de pivotar, então fazer um pivô, beleza, eu estava falando com idosos, eu descobri que eu sou uma gafe falando com idosos, eu não tenho paciência, é difícil falar com eles, eles são turrão, são teimosos, eu não esperava que eles eram tão teimosos, eles não me ouvem, não tenho paciência, não consigo, eu vou falar então com gente de meia idade, por quê? Porque o cara de 40, 50, o cara é um pouquinho mais mente aberta, o idoso é mais teimoso, beleza, então eu vou tentar falar com o cara de 50 anos, aí você faz um conteúdo específico para isso, o que eu fazer quando a libido cai, o que está acontecendo, entrei na menopausa agora, enfim, aí você muda um pouco o conteúdo, muda o público, vê se você se encaixa melhor, ah legal, agora acertei, nossa, a mulherada de 43 anos, 45 anos, está me amando, eu estou virando referência delas, lancei uma live especial de 15 reais, 15 compraram, caraca meu, eu já ganhei 225 reais essa noite, legal, já validei a ideia, validei o produto, testei o nicho, ok, é isso, eu vou para dentro, eu vou ser uma nutricionista especializada em mulheres na menopausa, show de bola, então você encontrou aí um caminho, encontrou o rumo, o importante é você testar e você não ter medo de errar, porque errar faz parte, beleza, então são esses dois caminhos, encontrar o seu erro para arrumar o erro e tentar de novo, ou encontrar o seu erro, largar, beleza, e começar outro teste, com outro público, ou outra especialidade, ou outro tipo de ideia, ou comunicação, para dessa forma você poder acertar, então vai lá, testar de novo, aí beleza, escolheu um novo nicho, conteúdo gratuito de novo, testar comunicação de novo, ofertar um produto de novo, mesma receita, ok, e o legal é que você pode fazer essa receita sempre que você quiser, assim como eu faço até hoje nos meus negócios, então é isso, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço, e até a nossa próxima aula, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos na nossa última aula, conclusão aqui, para a gente fechar, esse nosso treinamento, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter chegado até aqui, pela confiança no meu trabalho, no trabalho que a gente vem fazendo, na Fantastique, e também eu sei que na internet tem muitas opções de curso, muitas opções de professores, que você escolheu a gente aí, para estar junto com você, então eu valorizo aí seu dinheiro, valorizo sua decisão, muito obrigado de verdade, você pode continuar me acompanhando no Instagram, Palandes Victor, lá eu abro caixinha de perguntas, eu posto às vezes dicas também, a gente pode estar ali trocando figurinhas, tranquilamente, fechou? Bom, e vamos entender, no geral então, quais são os pontos aí, qual que é o método do nicho perfeito? Então o nicho perfeito, ele se baseia em, você escolheu um nicho, você vai atuar, beleza, vou escolher o nicho de saúde, beleza, o nicho de saúde, só que o nicho de saúde é muito grande, você escolhe o micronicho, ah, eu gosto de trabalhar com nutrição, beleza, nutrição é um micronicho, você já afunilou, e é onde muita gente para, então o nutricionista vai lá, faz curso de nutrição, aí o que você é? Eu sou nutricionista, ah, o que você faz? ajuda as pessoas a terem uma vida saudável, muito pouco específico, muito genérico, aí o que acontece? A Fernandinha, ela está lá, tem os consultórios dela, só que ela é exatamente igual, a Joaninha, a Joaninha, ela cobra 10 reais mais barato, e ela consegue mais um monte de cliente, porque ela está mais barata, que a Fernandinha, que faz a mesma coisa, então os dois nutricionistas, que entregam uma vida saudável, fazem exatamente a mesma coisa, porque o papel do nutricionista é entregar, ajudar as pessoas a terem uma vida saudável, então ser genérico faz com que você entre no mesmo bolo que todo mundo, e aí não dá realmente para você cobrar mais, para você ter um diferencial, para você se, não dá, porque você está junto com um monte de gente, na mesma bacia, então o segredo tem você sair do micronicho, e ir para o micronicho do micronicho, e para o específico ali, então é você ser nutricionista, especialista em, em fisiculturista, existe hoje, então o cara ele é especialista naquilo, e eu conheço vários, eu sigo vários, que tem muito sucesso nessa área, por quê? Porque o fisiculturista, não sei se você sabe, mas existem diversas categorias, não são todos os fortões, aqueles que são fortões gigantes, marombão, são poucos, por quê? Porque a maioria dos fisiculturistas, eles se encaixam em duas categorias, que é a Men's Physic, e a Classic, a Men's, é aquela mais de praia, então é o cara que tem a cinturinha fina, o ombro mais largo, tem o tanquinho, tal, então é aquele cara mais magrinho, mais fortinho, e o Classic, já é um pouquinho mais, um pouquinho mais cheio, então é o cara que já tem uma coxa maior, já tem um braço um pouco maior, tal, mas não chega a ser nada estrondoso, e é onde a maioria dos fisiculturistas se encaixam, não são todos que chegam, por exemplo, a participar do Mr. Olympia, que é o mais top, que é o clássico, que é os caras realmente grandes, que pesam 150 quilos, não são todos que vão até lá, então o mercado de fisiculturismo é grande, e o nutricionista especializado nisso, ele vai conseguir atender toda essa galera, tanto que já está atuando, quanto os que querem ingressar, e você pensa assim, mas putz, isso dá dinheiro? sim, tem vários atletas que são patrocinados, além disso, como o cara tem resultados, ele vende consultoria, então o cara ganha dinheiro com a venda de consultorias, ou seja, é um mercado realmente muito lucrativo, e se você entrar nele, você vai ter grandes retornos, eu conheço um médico, que ele é endocrinologista, ele é especializado em atletas, ele cobra desses atletas profissionais, principalmente fisiculturista, era R$3.500, uma média aí, acho que uns R$3.500 por mês, então é realmente uma grana interessante, por quê? Porque o cara podia acessar ele toda hora, ele estava junto da pessoa sempre, estava fazendo dieta semana a semana, mudando ali, pedindo exame, fazendo isso, fazendo aquilo, então era um trabalho realmente intenso ali, e o cara que vive daquilo, acaba pagando, porque ele é um dos melhores do Brasil, ou seja, percebe, como o cara se especializou muito nisso, ele pode cobrar muita grana, ele acaba realmente ganhando muito dinheiro de verdade, então ser específico não significa ganhar pouco dinheiro, pelo contrário, quanto mais específico você é, maior é a chance de você fechar negócio, porque o cara não tem muitas opções, a nutricionista especializada em fisiculturismo, realmente bom, você não consegue pensar em muitos, então logo, se você encontra um que te passe a confiança, você aceita pagar um pouco a mais por ele, porque você sabe que ele vai entregar aquilo que você precisa, e também você consegue ser uma referência muito mais rápido, porque o mercado que você precisa abraçar é muito menor do que se você quisesse referência em saúde, por exemplo, o Drauzio Varela, ele é referência em saúde, mas quantos Drauzio Varela existem? Um só, ele é uma exceção da exceção, além disso, ele demorou muito tempo, hoje ele tem quantos anos? Ele já é bem velhinho, então realmente, não é de uma coisa para a outra, de uma hora para a outra, que você vai conseguir alcançar um resultado como um Drauzio Varela, por exemplo, e até ele começou específico, se você for ver, ele foi um dos primeiros médicos no Brasil a atratar o câncer, lidar com o câncer lá, então ele realmente, ele começou específico e foi abrangendo até chegar, por exemplo, na Smart Fit, hoje ele fez lá vídeos falando sobre coronavírus para a Smart Fit, então ele realmente tem muito sucesso nessa área, mas não são todos e não é rápido, depois, beleza, eu tenho que ser específico em algo, ok, mas você tem que encontrar também uma coisa que você consiga falar com propriedade, que você se sinta bem falando e acima de tudo, você realmente goste muito de estudar, porque você vai ter que se dedicar muito, vai ter que ler muito, pesquisar muito, ralar muito, e se você realmente não gosta daquilo, se você não respira aquilo, você não vai ter muita energia, muito fulego, você vai cansar, você vai largar e falar, ah, dane-se, não quero saber, por exemplo, recentemente eu fiz um curso de microbiota intestinal, então é um curso especializado em intestino, então ele fala sobre, mais específico, ele fala sobre a flora intestinal, ele fala sobre como que funciona o processo dos alimentos passarem lá, como a microbiota está ligada a diversos mecanismos, diversos pontos de atuação no corpo, como ela influencia em muitas coisas, até mesmo em relação ao câncer, ou seja, o curso só de microbiota, e esse cara, o professor, o Alexson, ele é a referência master em microbiota, por quê? Porque você não vê muitas pessoas se especializando nisso, e segundo, ele realmente é o crânio, ele sabe os termos de cor, ele sabe exatamente a maioria das doenças, ele estuda muito, ele coloca muito artigo científico, o cara, ele é muito bom, ele é o melhor mesmo nessa área, ele se dedicou muito para isso, é mais do que merecido, mas ele gosta muito, então é realmente você encontrar a balança entre você querer, você gostar muito daquilo, e aquilo realmente ser algo útil para as pessoas, e aí você, beleza, escolheu, ok, quero ser específico nesse assunto, aí você vai testar, porque às vezes você errou a mão, acontece, então você testa, você lança conteúdo gratuito, você começa a ver a comunicação, eu tenho que falar sim, eu tenho que falar sal, eu tenho que falar de maneira mais técnica, o meu público quer que eu fale de uma maneira mais leiga, eu quero falar com gente com mais dinheiro, eu quero falar com gente com menos dinheiro, porque isso varia também, por exemplo, você fala com o público com mais dinheiro, você pode falar de, por exemplo, manipulados, exemplos mais caros, se você não vai falar com o público de classe A e B, você vai ter que mudar os seus exemplos, vai ter que falar de produtos mais baratos, às vezes não pode falar de manipulados que custam 500 reais, porque isso às vezes é um terço do que a pessoa ganha no mês, entende? Então é essa comunicação que você tem que começar a achar, para ver com quem você casa melhor e você tem mais chances de prosperar. Beleza, fiz os testes, aí eu lancei um produtinho, lancei um produtinho básico de 15 reais para testar. Ok, vendeu? Nenhum? Ai caralho, onde eu errei? Aí você tem que encontrar onde você errou, o que aconteceu? Você escolheu errado o micronicho? Você explorou da maneira errada? Você não se deu bem com eles? Com as pessoas? Com o público? Acontece também, você vê que você não casa. Putz, eles querem que eu seja muito básico e eu não gosto de ser básico, eu não gosto de falar com o público iniciante, então você tem que mudar e aí você vai vendo onde você errou. Aí você pode escolher ou ajustar e testar de novo ou mudar, mudar e ir para outra coisa, uma coisa parecida. Ah, fisiculturismo não deu certo, então eu vou falar com atletas. Atletas de corrida, atletas de levantamento de peso, não vou falar tanto com fisiculturismo que é estética, eu vou falar mais com atletas. Beleza, então fisiculturista também é atleta, mas no caso eu digo de performance no esporte ali. Ok, então beleza, eu vou falar do cara de corrida. Ok, deu certo, funcionou, me encaixei melhor do que com o público de fisiculturismo. Ok, então é esse que eu vou em frente. Então você pode testar também outro público e ver qual dá mais certo. Ou então, se você acertar de primeira, graças a Deus é o que eu torço, você vai ter que começar agora a ter paciência, consistência e disciplina. Produzir conteúdo sempre, lançar novos produtos, ajustar sempre as pontas, responder ao pessoal, inbox, direct, e-mail, etc. Precisa fazer boas parcerias estratégicas, decidir se você vai construir lista de e-mails, ou então se você não vai se importar tanto com isso, vai construir um Instagram forte. Enfim, aí entra nas estratégias de marketing digital que não tem como abordar nesse curso. Mas, espero que você acerte, porque aí é o primeiro passo de uns anos aí que você vai ter para realmente se tornar referência naquilo que você escolheu ser. demora um pouquinho, mas eu te digo, é extremamente gratificante. Quando eu era uma referência, um copy, quando eu me tornei assim, logo no início, para mim foi chocante. Eu chegava nos eventos, o pessoal pedia para tirar foto, uma vez eu estava na rua, uma pessoa falou assim, caraca, você é o Vitor Palandre, eu sou seu aluno, pediu para tirar foto no meio da rua. Eu nunca pensei que alguém na rua um dia fosse me reconhecer, aí você está nos maiores eventos, você palestrando, isso é massa, porque você vê o reconhecimento da galera. Você começa a receber diversos elogios, gente falando que se inspira em você. Então eu digo, é realmente gratificante. Eu ralei bastante para chegar lá, mas quando eu cheguei, eu percebi que valeu a pena. Então, é essa sensação que eu tenho certeza que você vai ter quando eu também chegar lá. Fechou? Muito obrigado pela atenção novamente. Espero que a gente possa continuar em novos cursos, novos treinamentos. Então continue me acompanhando. Me acompanhe no Instagram, vai estar aqui a minha hashtag, desculpa, o meu perfil para você estar seguindo. Abre a caixinha de perguntas lá sempre, então você pode também estar deixando suas perguntas, para você deixar suas dúvidas, a gente interage mais. Também você pode ver mais cursos meus aí, para você estar continuando esse nosso aprendizado, porque isso é só o começo, eu sei que a gente pode crescer muito juntos. Até mais então, até uma próxima oportunidade, muito sucesso para você. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí